O suspeito foi agredido por motociclistas que o seguraram até a chegada da polícia. Um dos rapazes gravou um áudio falando sobre o que aconteceu. A mãe da menina entrou aqui com a cara tudo sanguentada. Não, já imaginei se fosse minha mãe. Minha mãe trabalha dos ruas pra cima aqui, só. Diz que o cara tá batendo nas mulheres tudo. Aí eu fui descer aqui da loja aqui, parei de lavar o carro. Fui caçar o cara, o cara na esquina dando dois tapas na cara da mulher. Ah, meu filho, mas eu desci da moto, falei, vou perder meu capacete, mas eu vou dar nem até o sangue escorrer igual eu falei com a mulher. Esta mulher de 50 anos está com os olhos inchados e cortes na cabeça. Ela estava voltando do trabalho quando foi atacada pelo agressor. Veio caladinho, só me deu uma maldada na cabeça e falou, passa a bolsa. E já, e não falou mais nada não, sabe? Mas eu não vi, eu fiquei pronto, peguei o sentido. De acordo com a PM, o homem preso também agrediu outras mulheres, de forma aleatória. Uma delas estava na rua Minas Gerais, próxima à rua Bahia, e esse autor passou e desferiu um soco contra ela. Logo em seguida ele continuou na rua Minas Gerais, sentido bairro, e no cruzamento com a rua Maranhão, ele, utilizando-se de um balde, desferiu um golpe contra outra vítima, também mulher, essas duas vítimas mulheres. Em relação a essa segunda vítima, ele causou um corte na sua testa, né? E, inclusive, subtraiu sua bolsa, retornando na rua Minas Gerais. E ele foi acompanhado por dois motociclistas, que teriam abordado esse autor ali na rua Minas Gerais, cruzamento com a rua Mato Grosso. Lá esses motociclistas teriam desferido golpes, utilizando de capacete, e evadido logo antes da chegada da PM. A polícia levou o homem até a UPA, onde ele foi atendido e liberado. O suspeito estava bastante exaltado. Lá ele desacatou o médico que o atendia, e proferiu diversas palavras de baixo calão, e foi conduzido até a delegacia. Quando está questionado sobre os fatos, ele negou os fatos alegados. O suspeito preso já tinha passagens pela polícia. Ele tem 44 anos, possui diversas passagens policiais, passagens por furto, passagens por lesão corporal, agressão, ocorrências envolvendo cortes de substâncias estorpecentes, trafo de drogas. Ele tem que ficar preso, porque ele não foi só comigo, foi comigo e mais duas na rua, mais três, aliás. Foi com mais três na rua. Então, acho que não, ele é louco. Eu acho que, eu não sei vai como morrer. Infelizmente, a gente não tem nem como, né? Mas agora eu fiquei com mais medo ainda, por isso.